Eram três horas da manhã quando os militares entraram nas comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira, no Leme, na zona sul do Rio. Não houve confronto. Esta foi a maior operação com as Forças Armadas realizada na região desde o início da intervenção federal no Rio. Foram 1.800 homens das Forças Armadas, além de 50 policiais militares. Pessoas que entravam ou saíam da comunidade eram paradas pelos militares. A Marinha deu apoio no mar, onde um cerco foi montado para evitar que criminosos fugissem pela praia. Aqui na Praça Almirante Júlio de Noronha, no Leme, os militares montaram uma base para dar apoio à operação. E ali, uma central de monitoramento via satélite para auxiliar as tropas. Qualquer movimentação suspeita é repassada para as equipes que estão na comunidade. Nós temos uma aeronave de vigilância aérea, o nosso olho da águia, que faz imagens em tempo real e envia para o comando conjunto. Isso é georreferenciado, enviado para as nossas inteligências, que vão acompanhando os dobramentos das operações. Inclusive, tem uma tecnologia infravermelha que permitiu nós fazermos isso à noite. Um homem foi preso. Também foram apreendidas uma pistola, sete carregadores de fuzil, um carregador de pistola, três granadas caseiras, munições de armas, além de três coletes balísticos, um bloco com anotações criminais e um radiocomunicador. Desde o início do mês de junho, os confrontos têm sido intensos por causa de uma disputa de facções pelo comando do tráfico de drogas na região. No dia 8, o bondinho do Pão de Açúcar teve que fechar, depois que criminosos tentaram escapar do Morro da Babilônia por uma trilha. A polícia foi acionada e fez um cerco na Praia Vermelha. Dois dias depois, sete corpos foram encontrados na mata. De acordo com a divisão de homicídios, todos os mortos tinham marcas de tiro. Na ação de hoje, os militares também encontraram restos mortais compatíveis com cadáver humano na mata, mas ainda não se sabe se seriam de suspeitos envolvidos na operação de duas semanas atrás.